Então, deixem-me que vos dê as boas-vindas aqui a este ciclo de breves de envolvimento público. O meu nome é Tiago Carrilho e vou estar aqui a moderar este ciclo de breves. Então, deixem-me que vos diga que a sessão estará dividida em duas partes. Na primeira parte decorrerão as apresentações e na segunda haverá um espaço para discussão. Poderão colocar as vossas questões no QIA que está ali do vosso lado direito. Peço-vos que se certifiquem que estão a fazer as questões no QIA da sessão e não do evento, porque se forem no do evento nós não vamos conseguir ver. No final da sessão, também vos peço para votarem naquela que vocês acham que é nas sondagens, que foi a melhor apresentação. Vou dar também aqui e agradecer aqui todos os participantes que vão estar aqui a palestrar. Também aqui agradecer ao meu co-moderador Pedro Garcia e, naturalmente, agradecer também às pessoas que nos estão neste momento aqui a acompanhar neste ciclo de breves. Para não perdermos mais tempo, vamos já começar aqui com a primeira das comunicações breves, que é a importância da higienização das mãos, uma abordagem prática para alunos do quarto ano, que será feita pela Alexandra Oliveira do Instituto de Educação e Cidadania. Recordo que tem três minutos e, portanto, Alexandra, quando quiseres o palco é teu, podes começar a fazer a tua comunicação. Obrigada. Vou só esperar, então, que partilhe. Ok. Então, boa tarde a todos. A minha apresentação é sobre a importância da higienização das mãos, uma abordagem para alunos do quarto ano. O Instituto de Educação e Cidadania situa-se na Vila de Mamarosa, em Oliveira do Bairro, e apresenta-se como um elo de ligação entre as universidades e os centros de investigação e comunidade escolar. Promove uma educação não formal, através do seu programa de estudos avançados. Os cursos avançados de ciências experimentais para alunos do quarto ano funcionam em ambiente laboratorial nas escolas, com atividades hands-on. Estes cursos centram-se em três áreas, a física, a química e a biologia, e cada curso está estruturado em dez sessões e cada sessão ocorre uma vez por semana, com a duração de 90 minutos. Estes cursos funcionam já há vários anos nas diferentes escolas, nas nove escolas do agrupamento de escolas de Oliveira do Bairro, no regime trimestral. Neste segundo trimestre do ano letivo, foi lecionado o tema Ciências da Vida, para um total de 232 alunos, e a primeira sessão deste tema versa sobre os micro-organismos, e tinha como objetivos compreender o que são de micro-organismos, distinguir entre micro-organismos patogénicos e benéficos, e também sensibilizar para a importância da higienização das mãos. Na componente prática desta ação pedimos aos alunos para colocarem as mãos em duas placas de pétrico ou meio de cultura, numa placa A seriam as mãos sujas, antes de as lavarem, e noutra placa serão as mãos depois de lavarem com detergente. Ao fim de 24 horas, as placas A apresentaram um maior número de micro-organismos do que as placas B, tal como seria de prever. Por outro lado, no atual contexto pandémico, seria expectável que as placas A tivessem muito menos micro-organismos do que o habitual, devido à desinfecção das mãos por parte dos alunos à entrada do laboratório, o que tal não acontece. Com esta parte prática, pretendemos mostrar aos alunos que, apesar de à primeira vista as nossas mãos parecerem limpas, elas não estão, e que temos todo um conjunto de micro-organismos que existem nas nossas mãos e que, apesar de não se verem, não significa que não existem. E por isso, não obstante o contexto pandémico em que vivemos atualmente, é necessário uma formação permanente e contínua sobre o tema, junto da população e principalmente da comunidade escolar. E termino por aqui. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, Alexandre, pela comunicação e por cumprir o tempo aqui impecávelmente. E passo desde já a palavra para a Eunice Carriço, do Instituto de Investigação Científica Bento da Rocha Cabral, que nos vem falar na ciência da BACS Júnior, do laboratório para a biblioteca. Eunice, podes começar com a tua comunicação. Boa tarde a todos. Este tema está aqui bem encadeado, uma sucessão de tópicos. Vamos começar então com o problema. Qual foi o problema? A Biblioteca Arquiteto Cosmel e Santana, que pertence à Junta de Freguesia de Santo António, em Lisboa, fica ali perto do Largo do Rato, tinha necessidade de cativar o público mais jovem dos 6 aos 12 anos, para que pudesse frequentar a biblioteca mais assiduamente e terem hábitos de leitura e de consulta dos livros da biblioteca, o que não acontecia até à altura. Então criaram um programa com diferentes tipos de atividades e uma dessas atividades, ou um desses blocos, tinha a ver com ciência. E o objetivo seria criar hábitos de leitura, como já mencionei, e também aproveitar para se criar uma cidadania científica, para que houvesse essa consciência. Então, dada a sua proximidade, a proximidade com o Instituto de Investigação Científica Bento da Rocha Cabral, nós fomos contactados, nós, Grupo Ciência e Convida, que é um grupo que existe já desde 2014 no Instituto e que fazemos comunicação de ciência e divulgação de ciência, nós fomos contactadas e propuseram-nos fazer uma atividade mensal para esta faixa etária, de 12 a 12 anos, em que houve essa ligação entre os livros e uma atividade experimental. E foi daí que temos então que surgiu a atividade. A atividade consiste muito simplesmente nisto. Nós selecionamos um livro, seja uma história ou seja um livro mais técnico, como por exemplo uma enciclopédia juvenil, selecionamos temas, os temas podem ser variados dentro de qualquer área da ciência, desde a física, a astronomia, seja o que for. Lemos o livro e depois colocamos as crianças a fazer atividades experimentais, partindo de laboratórios de materiais que tenho em casa, do dia a dia, ou outros materiais que nós levamos e que podem ser manuseados naquele ambiente. Quais foram os desafios? Os desafios foram fazer chegar esta informação às crianças e aos pais, qual a altura melhor para estas atividades e depois a questão do confinamento devido ao Covid. Portanto, as soluções encontradas foram as que estão aí, a publicação no site da Junta de Feguesia e em todos os outros instrumentos disponíveis online para fazer publicidade destas atividades, ir às escolas diretamente e falar com os professores e com as crianças e depois a nível do horário fazer atividade ao final do dia, seria o mais indicado, visto que são crianças em idade escolar e quando surgiu a questão da pandemia passámos a fazer as atividades online, diretamente online ou então online e presencialmente consoante o que era possível. O feedback foi extremamente positivo e inclusivamente a BACS recebeu um prémio municipal por o seu programa e o acesso ao público. Benício, muito obrigado. Eu próprio também vos daria um prémio pelo excelente trabalho que fizeram, até porque envolveu aqui uma série de, um percurso todo muito bem definido para chegar desde o problemática até às soluções, tal e qual como o método científico assim o prevê. Muito obrigado pela comunicação e passo desde já a palavra à Diana Marques da Universidade do Minho, que nos vem falar sobre a ciência cidadã, as dimensões subjacentes ao engagement de cidadãos e da cocriação de valor numa plataforma online de biodiversidade. Diana, o palco é dele. Olá, muito obrigada Tiago. Então, boa tarde a todos. Eu estou aqui de facto para partilhar o projeto de investigação que desenvolvi com o professor Raul Machado e o professor Joaquim Silva acerca do engagement de cidadãos em projetos de ciência cidadã. As apresentações desta manhã mesmo evidenciaram de forma muito clara o potencial da ciência cidadã a nível científico, a nível educativo, social. Mas também é claro que a ciência cidadã ainda tem desafios, nomeadamente atrair e reter participantes realmente comprometidos com os projetos. Ainda assim, há muito pouca investigação dedicada a perceber o que é que este comprometimento ou engagement envolve. E para abordar este tema, nós desenvolvemos um estudo caso da plataforma Biodiversity for All. E realizamos entrevistas, recolhemos dados da plataforma diretamente e aplicámos os frameworks da área do marketing, nomeadamente a nível da cocriação de valores e do engagement de consumidores com empresas. E procurámos explicar como é que esta interação entre os participantes e a plataforma acontece, como se processa a cocriação de valores, da perspectiva dos participantes. E que resultados é que foram obtidos? Desde logo, em termos de motivações para iniciar e continuar o engagement, percebemos que são variadíssimos. Há pessoas que estão ali porque trabalham ou estudam a construção ambiental e, portanto, interessam-se naturalmente pela plataforma. Outros que querem apenas aprender um pouco acerca da biodiversidade que vivem todos os dias. E outros que têm conhecimento e querem partilhá-lo com a comunidade. Identificamos também uma série de recursos que são integrados na plataforma pelos participantes. Desde o tal conhecimento pela biodiversidade até ao tempo e esforço que lhe dedicam. E tudo isto diz-nos como é que se realiza o engagement com a plataforma, que tem aspectos cognitivos, afetivos, comportamentais e até aspectos sociais. E que dependem sempre do contexto único de cada participante. Que leva depois à cocriação de valores. De valores que depois pode ser aplicada em diferentes contextos. Desde investigação científica, ao contexto académico, ao contexto educativo ou até para uso pessoal, no caso daqueles que usam a plataforma como um lobby. E assim sendo a conclusão é que chegamos. Que cada participante personaliza a sua experiência mediante os seus interesses e mediante as suas necessidades. E é essa personalização que permite a cada um dos participantes retirar valor da plataforma para si. E porquê é que é importante perceber isto? Ora, a Biodiversity for All é uma plataforma, é um caso de sucesso de ciência cidadã. Desde em termos de atrair e reter participantes, ao volume de dados que consegue recolher, até mesmo em termos de produção de conteúdo científico. em artigos publicados em artigos científicos. Para terminar, é só mesmo dizer que compreender esta temática e como é que este engagement acontece, como é que os participantes interagem na cocriação de valor que eles próprios retiram da plataforma, é um passo importantíssimo para projetar iniciativas de igual sucesso ou até maior sucesso. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Muito obrigado, Diana. Ou não estaríamos nós aqui num ciclo de envolvimento do público. E é exatamente isso que estávamos a falar de ciência cidadã. É mesmo envolvimento em todas estas questões. Muito obrigado pela tua comunicação. Vou agora dar, sem mais demoras, a palavra à Ana Moratos, da Universidade de Ciências da Universidade de Lisboa, que nos vai falar sobre os elementos em ciências, uma viagem pela tabela periódica, o livro. Ana, quando quiseres. Olá, boa tarde a todos. Pronto, eu venho apresentar um livro, que é o livro dos elementos em ciências, que o Pedro, que o Tiago, referiu. Este livro foi lançado em 2020, no âmbito das comemorações dos 150 anos da tabela periódica. E este projeto envolveu investigadores e docentes dos seis departamentos, seis dos dez departamentos da Faculdade de Ciências, nomeadamente do Departamento de Química e Bioquímica, Departamento de Biologia Vegetal, Departamento de Antemática, Física, Geologia e DED. E, portanto, foi um projeto muito interdisciplinar. Mas também envolveu outras instituições, inclusive alunos e professores de escolas secundárias. A ideia que esteve na base deste projeto foi desafiar, de facto, a comunidade de ciências a divulgar aspectos da sua investigação e que tivesse a ver com os elementos da tabela periódica e mostrar o impacto da sua investigação na sociedade. E, portanto, este convite foi lançado em 2019, portanto, por cerca de um ano entre o envio dos 73 artigos, textos que nós tivemos e o fim do livro e o lançamento do livro, portanto, por cerca de um ano. Mas, de facto, foi muito bem recebido pelos nossos colegas dos vários departamentos. Portanto, isto foi promovido mais pelo Departamento de Química, mas tentámos envolver a faculdade toda. E, portanto, nós recebemos 73 textos dos vários colegas relativos a 88 elementos dos 118 da tabela periódica atual. Muitos destes textos foram tratados, cada elemento foi tratado individualmente, mas também tivemos alguns que foram agrupados por famílias. Vocês aqui estão a ver um filme assim a rodar muito rapidamente, porque temos três minutos, portanto, mas é só para ver o layout e a forma como abordámos o livro. E, portanto, este livro evidencia a diversidade na ciência e na investigação, tendo sempre como fio condutor os elementos químicos, uma vez que cada elemento foi o mesmo abordado de formas diferentes, consoante a especialização dos autores. Portanto, devíamos ter uma versão mais da geologia, ou mais da biologia, ou mais da química, consoante os autores. E, inclusivamente, também tivemos a matemática, como eu referi, que também é interessante. Portanto, a maioria dos textos... Começa por descrever algumas curiosidades, mitos, histórias, factos, e está sempre associado a uma fotografia, a um cartoon ou a uma imagem. E, portanto, pensamos que este livro pode ser utilizado por docentes em qualquer área de ciências, como apoio às aulas. Por isso, consideramos também que o nosso público-alvo são os investigadores, os docentes, segundo todos os graus de ensino e o público em geral. divulgámos o livro nas redes sociais, claro que a pandemia tinha que ser desta forma, e fizemos o lançamento do livro oficial na Noite Europeia dos Investigadores em 2020, e na altura fomos convidados para fazer uma apresentação no Centro de Ciência Viva do Osal, onde também se disponibilizaram para fazer a venda do livro. Nós temos a versão e-book, que tendemos a enviar para todas as escolas secundárias, principalmente para as escolas secundárias, mas provavelmente também as básicas. E pronto, acabo. Assim. Muito obrigado, Ana. Saímos da biodiversidade para a diversidade dos elementos químicos e muito bem, com a envolvência dos cientistas, ora nem mais. Muito obrigado pela tua apresentação. E, sem mais demoras, saltamos agora para a Germana Barata, que vem do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Universidade Estadual de Campinas, e que vem falar de um oceano para engajar o público nas redes sociais. Germana, força. Boa tarde a todos. Eu sou a Germana Barata, divulgadora de ciência e pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas, no Brasil, e hoje eu trago a experiência do blog Um Oceano para fortalecer os esforços de comunicação da década do oceano, um evento mundial organizado pela Unesco, que pretende mudar a cultura oceânica até 2030, mudar os hábitos de consumo, as políticas ambientais, os investimentos em pesquisa para atingirmos o desenvolvimento sustentável, melhorar, então, a saúde do oceano e a saúde do oceano. Cerca de 71% da superfície da terra é coberta por água salgada e conhecemos apenas 8% das espécies que vivem no oceano. Muitas delas devem ser extintas antes de serem conhecidas. Os impactos para a saúde do oceano são inúmeros, como acidificação, branqueamento dos corais, derretimento das geleiras, aquecimento da água, partículas de microplásticos, etc. Nesse cenário, a comunicação é estratégica para informar, conscientizar e empoderar a sociedade. É para contribuir com esse esforço que criamos em janeiro deste ano, o blog Um Oceano, no Instagram. Nosso objetivo é superar quatro desafios. Aproximar o público do oceano e sensibilizar o público para a urgência de mudanças no comportamento, incluir o público na divulgação, portanto, não apenas divulgar para o público, mas com o público, fortalecer a informação sobre as ciências oceânicas e apresentar soluções para mitigação e adaptação de impactos que estão ocorrendo. Criamos, então, as sessões Oceane-se, que prioriza a informação e a divulgação oficial da década, com eventos, pesquisas e decisões. A ciência em gotas, que prioriza a informação ou divulgação de conceitos, novas pesquisas e descobertas. O Marcas d'água, que dá voz a diferentes atores, como pescadores, atletas e crianças, para falarem sobre a sua relação com o mar, então são depoimentos em áudio. O Oceano indica, traz dicas de cultura, livros, filmes, artistas, músicas e podcasts sobre a cultura oceânica, e fazendo ondas e educação para além mar, que trazem ações e soluções de organizações não governamentais, projetos educativos e comunidades para melhorar a saúde do oceano. O projeto vai lançar um blog, uma série de podcasts, e bem como distribuir esses conteúdos do Instagram, via WhatsApp, que é a rede social mais popular do Brasil. Muito obrigado, Germana, pela tua apresentação. Vamos agora às perguntas, mas para aqueles que entraram a meio da sessão, tivemos aqui um magnífico painel de comunicações. Começámos por, como manda a regra, sempre em pandemia, ainda mais, higienizar as mãos, a seguir fomos até à biblioteca para ganhar mais conhecimento, para fazer ciência cidadã, não esquecendo a diversidade da tabela periódica, percebemos que tínhamos aqui um oceano de possibilidades. E, portanto, sem mais demoras, tenho aqui já uma pergunta, vou começar, a pergunta é para todos, portanto, para todas, neste caso, aqui para o nosso painel, a pergunta é como avaliaram o envolvimento do público, no caso de cada um dos vossos projetos, e vou começar, naturalmente, pela Eunice. Nós avaliamos o envolvimento do público como bastante positivo, sendo o público crianças de 6 a 12 anos, mas nós não esquecemos também o outro público que vem com as crianças de 6 a 12 anos, que são os pais, e é extremamente importante também. E, não sei se repararam, havia um quadrozinho onde os meninos fazem a avaliação, a maioria tinha vistos no sorriso, portanto, gostaram das atividades, e nós também avaliamos pela frequência com que as crianças participam nas nossas atividades, sendo que nós não pretendemos à partida, e nunca pretendemos ter um grande número de miúdos, não é esse o objetivo, é ter pequeninos grupos, até porque sabemos que depois das aulas dificilmente teríamos muitas crianças, e o espaço também não permite, e queremos é que eles façam atividades hands-on, e, portanto, eles fazem, todos fazem, todos participam, e temos sempre uma prendinha qualquer coisa para eles varem para casa, ficam sempre contentes, porque levam uma recordação da atividade, e é extremamente estimulante, e regressam, regressam sempre, sim. Obrigado, Eunice, pela tua resposta. Passa exatamente a mesma pergunta para a Alexandra. No meu caso, o meu público-alvo são alunos de quarto ano, por isso entre nove a dez alunos, e é muito positivo, porque são, como eles conseguem ver aquilo que nós temos nas mãos, não só, à primeira vista, nós não conseguimos ver, é muito positivo eles perceberem a diferença e a importância que faz lavar as mãos, não só desinfetar, porque é o mais prático nesta altura, mas muito mais que desinfetar é lavar bem as mãos, perder tempo e lavar, e eles conseguem perceber isso com a diferença entre as duas placas, ver não só que temos bactérias, que temos os fungos, e eles conseguem perceber isso, até porque nas escolas eles próprios também já começam a lavar mais vezes as mãos, antes do intervalo, depois do intervalo, eles próprios já sabem algumas dessas coisas, mas não é pior não reforçar, e reforçar bem a importância da higienização. Muito obrigado pela resposta, Alexandra. Vou passar agora, se calhar, ali para a Ana, se quiseres responder aqui, como é que avaliaram o envolvimento do público, no caso do vosso projeto? Ana Morato, é? Sim, sim, sim. Portanto, nós temos dois públicos, nós temos o envolver a comunidade de ciências, e eu acho que este era o primeiro objetivo, e outro é o público que vai receber o livro, não é? E esse, portanto, falando do primeiro, eu acho que foi muito positivo, porque é muito difícil nós termos investigadores e docentes a escrever de uma forma acessível sobre a ciência que fazem, sobre a investigação que fazem, e portanto isto resultar em 73 textos, e eu vou ver 93 autores, ou 92 autores, penso que é nesta ordem, 92 autores, acho que foi excelente, e serem muito entusiastas, e tiveram no lançamento do livro também todos muito contentes, e portanto acho que foi muito positivo para nós, e acho que é um marco até para ciências ter, portanto, quase um resumo do que se faz na Faculdade de Ciências numa determinada, num determinado ano, não é? Mais ou menos um reporte de uma forma muito simples, e que se pode utilizar como meio de comunicação. Em termos de público, nós não conseguimos ainda avaliar esse, o público, estou falando de público, quem compra um livro ou descobre, nós não conseguimos neste momento ainda avaliar essa parte, porque de facto com os confinamentos, nós não conseguimos fazer quase divulgação, a não ser quem consiga seguir as redes sociais, ou quem siga as redes sociais da Faculdade de Ciências, ou tenha estado na noite europeia dos investigadores, e tenha visto o lançamento do livro. Pronto, e portanto, mas em termos de envolvimento dos nossos docentes, acho que foi muito, muito bom, de difícil desenvolver, geralmente. Muito obrigado, Ana. Entretanto, agradeço à Rita Ferreira que fez esta primeira pergunta. Entretanto, surgiu aqui outra pergunta que também é para todas, portanto, se calhar vou lançar esta agora para a Diana e para a Germana, que fez o Tiago Garcia, quem eu agradeço também, tal e qual como à Rita a pergunta, que é como medir o impacto na sociedade destas atividades e dos projetos, e destes projetos que vocês apresentaram. Diana. Ora... No meu caso, o trabalho que eu faço ainda é muito a nível de investigação, e será para depois projetar outros projetos, usando este conhecimento, este meu contributo, para os moderadores, para os organizadores destes projetos. é verdade que ainda não sei muito bem, não tenho como medir o impacto disto, é algo que ainda se tem que começar a trabalhar, é uma investigação que ainda há muito pouca informação acerca disto, principalmente nesta junção de frameworks de outras áreas, nomeadamente do marketing, que eu estou, que eu tentei trazer para aqui, para ajudar um bocadinho à conversa e à evolução destes temas tão complexos, mas ainda está muito no início, e certamente ainda temos muito caminho a percorrer, e portanto ainda demorar um tempo para haver algum impacto concreto nos projetos. Bom, obrigado Diana, e deixo-me que te diga que acho que usar as estratégias de marketing é o caminho, porque o marketing está desenhado para nos fazer levar a determinadas coisas, e aqui nós temos que usar o marketing para levar as pessoas para a ciência, portanto eu acho que esse é exatamente o caminho. Eu de manhã também tive uma apresentação lá do Jardim Zoológico, precisamente sobre o marketing social. Entretanto, vou passar aqui esta pergunta para a Germana, portanto a pergunta é a mesma, é como medir o impacto na sociedade destas atividades que apresentaste. Essa é uma questão importante, porque muitas vezes a gente não sabe se é possível, inclusive, medir um impacto. A gente pode, por exemplo, ter alguma noção sobre a atenção do material que a gente produz, uma atenção pública sobre o que a gente faz, mas o impacto seria, por exemplo, saber se as pessoas, se o público conseguiu mudar o seu comportamento, por exemplo, de consumo, ou mudar a sua compreensão, conceitual, então exigiria uma survey, uma pesquisa, um questionário. Nas redes sociais, nós somos uma gota no oceano, é um esforço realmente para aumentar a exposição ao tema sobre a cultura oceânica, então nós vamos utilizar realmente as métricas da rede social, para entender qual é esse engajamento, então nosso primeiro esforço é aumentar a quantidade, ou seja, o número de seguidores, para depois a gente realmente se preocupar com o maior engajamento do público, que é esse o nosso desejo, não só de participação do público nas estratégias de comunicação, como disse a Diana, com a ciência cidadã, e também medir por comentários, que eu acho que hoje talvez seja o melhor indicador que a gente tem nas redes sociais. Muito obrigado, Germana, e até que acabaste de responder aqui a uma pergunta que também estava aqui no nosso chat, que era os métodos de avaliação, falaste do survey e da análise dos comentários, que poderá ser, obviamente, uma das formas de medir. Queria, só para terminar, que já estamos mesmo aqui em cima do tempo, só realçar aqui o comentário que a Dulce fez sobre combinar a leitura com a ciência, são duas áreas que precisam de ser incentivadas, e aqui já tivemos um magnífico painel que nos mostrou que já há muito bom trabalho a ser feito nesta área, que nos dá aqui, que são áreas que combinam tão bem e que nos dá aqui uma perspectiva boa para o futuro. Certo que ainda há muito trabalho a fazer, mas já está aqui uma nota que eu queria deixar aqui positiva. Mais uma vez, queria agradecer, naturalmente, às magníficas oradoras que tivemos aqui nesta sessão de breves, agradecer a todos aqueles que nos estão a ouvir e, naturalmente, agradecer o privilégio que é para mim poder moderar aqui uma sessão aqui no Congresso de Comunicação e Ciência. Muito obrigado. E agora, às duas e meia, já estou a ver ali na exposição, poderão já dirigir-se à exposição, não se esqueçam de votar na sondagem antes de sair e a seguir a votarem, naturalmente, podem ir ali ver o que se passa na exposição. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.